A Polícia Rodoviária Federal registrou 21 acidentes no feriado de Corpus Christi nas rodovias federais do estado do Piauí. Foram 3 óbitos, um aumento de 10% no mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal registrou 21 acidentes durante o feriado prolongado de Corpus Christi nas rodovias do Piauí. Destes, 12 foram consideradas ocorrências graves. Os acidentes deixaram 21 pessoas feridas e 3 mortos. O aumento no número de ocorrências foi de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de óbitos foi 50% maior que o total registrado no feriado de 2018. O balanço final da Operação Corpus Christi foi apresentado na manhã desta segunda-feira, dia 24. Os 3 óbitos contabilizados durante o feriado ocorreram em 2 acidentes na região sul do Piauí. Devido à volta do feriado prolongado, o trânsito ficou lento, sobretudo nos trechos urbanos das BRs.